Agora vocês vão conhecer a origem dos Rainbow Friends! Como é que os Rainbow Friends Places foi criado, pessoal? E vamos descobrir onde todos os experimentos do Monstro Red começaram! E não esqueçam de acessar o canal incrível do Game Toons, que fizeram toda essa animação maravilhosa pra gente, pessoal! Desafio você a deixar o like com o dedo mindinho! Deixe nos comentários qual é o seu Rainbow Friend favorito! Beleza? Então vamos lá! Bora lá, galera! A história dos Rainbow Friends, pessoal! Original! Já começou com uma perseguição, o laranja já tá ali do lado, o verde... Nossa, passou derrapando ali! E o Monstro Azul também tá aí, o nosso amigo Azubabão! Passou! Já tá no final do jogo? Caramba, foi rápido, hein? É, aparentemente, pessoal, essa parte aí parece ser mais o jogo mesmo! O Purple tá aí! Ué, onde será que tá o Purple? Ah, foi ela que fez isso? Ah, eu realmente vi eles lá atrás! Ela tá perguntando se ele já ouviu falar desse lugar. Todo mundo conhece esse lugar! Ela vai contar a história inteira dos Rainbow Friends, vamos ver como é que é. Ó o Purple! Ó o Purple tá aí! Capítulo 2! Out of the world, eu preciso do capítulo 2! Pessoal, coloca nos comentários se vocês, quando vê esse parque, acham que é o capítulo 2, pessoal. Esse parque tem que ser o capítulo 2 logo, pessoal. Não vejo a hora. Ó o nosso amigo Red. Vocês sabiam que no Rainbow Friends Place eles serviam pizza, pessoal? Coloca nos comentários qual é a sua comida favorita. Pizza, macarrão, o que você gosta de comer, pessoal? Olha só o que acontece, pessoal. O parque inaugurou, aí todos os clientes do Rainbow Friends foram pro parque. O parque é mais divertido, né? Ah, ele ficou sem dinheiro. Ah, e ele pensou numa coisa ruim. Vocês viram isso, pessoal? Ele tá planejando pegar as pessoas pra se transformar nos monstros, os Rainbow Friends. Foi assim que aconteceu, né? O Red chamou esse cara pra ir até o Rainbow Friends Place. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês sabem, né? Nossa. Eu estou no meio de nenhum lugar. Como é essa a caminho para o nosso mundo? Por favor, me ajuda. Boa notícia. Você conseguiu o trabalho. Nossa, cara. O Red é muito mal. Meu Deus. Puxou todo mundo. Onde estou? Você está em sua nova casa. Você vai ser o meu novo amigo, meu irmão. Não é isso? Em breve, você vai ser querido por famílias em todo lugar do Blocksburg. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Olha isso. Pessoal, lá no começo do capítulo 1, tem um cara que coloca o braço na placa. Quem vocês acham que é esse cara? É o Red mesmo? Ou será que é o Blue, pessoal? Coloca nos comentários quem mexe na placa no início do capítulo 1. Ah, o Green. É o monstro verde. Ah, é o monstro laranja. Espera aí. Nossa. Ih, pessoal. Quem é esse cara de roxo, será, hein? Que monstro do Rainbow Friend é esse aí de roxo, pessoal? Nossa. Nossa. Nossa, encheu de gente. Caramba. Nossa, gente. Nossa. Blue, green, orange, and purple. O proprietor estava desesperado. Mas os amigos de Rainbow não estavam. Ok, você tem a sua ideia de novo. Voltem-nos e deixem-nos ir. Voltem-nos? Não entende? A transformação foi permanente. Você vai estar aqui para sempre. Ele falou para eles que a transformação é permanente, pessoal. É para sempre. Eles não podem voltar ao normal. É uma ótima ideia. Depois de tudo, há mais um costume. Vamos, boss. Você não quer ser amigos conosco? Espera. Espere. Você não está pensando o que eu acho que você está pensando. Nossa. Ah, foi assim que eles começaram a perseguir o vermelho. Você deve ter ido aqui. Ha! Esses idiotas. Eles não vão me atingirar. Oh, realmente? Nossa. Nossa, o monstro roxo. Caramba, pegou. Ele não acredita que os Rainbow Friends estão vivos. Ah, eu estava acertado, Lord. Você estava tão assustado. Não, eu não. Nada me assusta. Meu Deus! Eu estou hungry. Rua! Fica-me. Onde você está? Eu só quero jogar. O Exit está lá. Nós vamos fazer. O que? Isso não é um Exit? Esse deve ser o laboratório do Red, eu acho. Ele está fechado. Olha lá, olha o Red de novo. Nossa, cara. E foi aí que tudo se originou, pessoal. Meu Deus. Opa, Game Toons. Beleza. Se inscreva no canal do Game Toons, galerinha.